Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos ensinar uma mágica Na verdade já funcionava no aplicativo antigo, continuou funcionando no novo, mas tem gente que não sabe É como ter destinos definidos e limitados Na verdade é uma função do aplicativo, funciona e eu uso, sempre usei Então vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, beleza? A gente vai vir aqui na lupinha e vai clicar em definir o nosso destino, beleza? Aqui tem os últimos destinos que eu defini Geralmente eu defino pra Praça Rua Barbosa, tá vendo aqui? Porque é a região central de Curitiba Então na cidade de vocês aí, procurem um ponto de referência que seja a central da cidade Pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser um shopping, pode ser a rodoviária O lado que vocês querem ir, que vai ter maior fluxo de pessoas, que vai ter mais movimento E consequentemente vai ter mais corridas Então vou definir pra Praça Rua Barbosa Daqui onde eu tô, eu tô meio longe, ó E vamos definir o destino, beleza? Com certeza ele vai perguntar se eu quero ficar online, beleza? Ficamos online aqui E tô com o destino definido pra Praça Rua Barbosa Tá Aqui de onde eu tô, eu tô longe Mas quando eu estiver nessa região aqui perto, chegando perto Eu simplesmente venho aqui, ó No três pontinhos Clico aqui no três pontinhos de volta E uso a mágica do reloginho aqui, ó E você coloca mais tempo ou menos tempo, beleza? Se eu colocar aqui Pra daqui uma hora mais ou menos Ele não vai chamar aquelas viagens longas, mais de 30 minutos, beleza? Ele vai só chamar a viagem que tá perto Se eu colocar aqui Aqui pra quatro e meia, quatro e quinta Que é daqui uma hora Se eu colocar mais longe Ele vai chamar pra todo lugar Então eu vou lá e coloco, por exemplo, pra nove horas da noite, beleza? Ó, eu venho aqui no aplicativo Tá vendo que ele sumiu o destino? Ele tá procurando qualquer corrida pra mim Ele vai tocar pra qualquer lugar Beleza? Se eu vier aqui de volta Três pontinhos Clico no reloginho Volto aqui o tempo Ó, pra agora Ó, ele voltou a procurar viagem pro meu destino definido Tá vendo que ele apareceu ali embaixo, ó Destino definido, praça e barbosa Você pode trabalhar o dia inteiro com um destino definido só E você fica ali no reloginho pra cima e pra baixo, entendeu? Então se você for pra uma região metropolitana aqui, ó Pra algum lugar longe que vocês não gostem de trabalhar e queiram voltar pra Curitiba Só usar a mágica do reloginho Na tua cidade aí também vai funcionar Beleza? É... você pode até ficar offline aqui, ó Sem perder o destino Vem aqui no reloginho Vem aqui no reloginho Coloca lá pra Nove, dez horas da noite Ó, procurando todas as viagens Vou ficar offline aqui E eu continuo com o meu destino definido ali, ó Pras oito e quinze Eu ainda não perdi Eu tenho esse destino definido E vou ter mais um ainda Então você fica com o destino definido ilimitado Você não precisa trabalhar nos bairros que você não quer Você não precisa trabalhar longe Beleza, pesada? Essa é a minha dica aí pra vocês Eu acho que muita gente já sabe Mas pra quem não sabe, fica a dica aí Beleza? Valeu, tudo de bom pra vocês